Samba que balança Samba que balança é bom, samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom, apetito do meu pai Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, iaiá Quem não sabe jogar capoeira, pirimpa o vale ensinar Fala-me Deus, o Senhor São Bento, buraco velho tem cobra atento Fala-me Deus, o Senhor São Bento, buraco velho tem cobra atento Capoeira mata um Capoeira mata um Samba que balança é bom, samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom abdito do meu pai Samba que balança é bom, samba que balança não cai O meu samba tem que ser no tom abdito do meu pai Salve a Bahia, ioiô, salve a Bahia, iaiá Pra quem não sabe jogar capoeira, irimbau vai lhe ensinar